Olá, meu nome é Marina e o tema da minha pesquisa foi ferramenta de auxílio na tomada de decisões para micro e pequenas empresas no pós-Covid-19. O objetivo da minha pesquisa foi analisar as principais dificuldades encaradas pelas micro e pequenas empresas no período da pandemia Covid-19, apurar a utilização de mecanismos para a tomada de decisões e implementar ferramentas para auxiliar as empresas na recuperação da crise. A metodologia utilizada foi exploratória, de caráter descritivo e explicativo, e dividida entre qualitativo e quantitativo. A análise dos dados foi realizada através do Power BI. O período de coleta foi entre janeiro e maio de 2023. Os participantes foram proprietários de pequenas empresas, empresas de pequeno porte e MEI, da cidade de Ceilândia, DF, por ser a cidade mais populosa do Distrito Federal. A coleta qualitativa de dados teve uma amostra de 60 empresas e foi feita através de um questionário aplicado para entender as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas durante a pandemia. A coleta quantitativa teve uma amostra de 8 empresas e foi realizada com o cálculo do índice de liquidez das empresas no período entre 2019 e 2022. Os resultados principais foram dos questionários da pesquisa qualitativa. Foi feita a pergunta, qual o tamanho do reflexo gerado pela pandemia na sua empresa? 50 empresas responderam que o impacto foi grande e 10 empresas responderam que o impacto foi médio. Nenhuma empresa respondeu que o impacto foi pouco. Na pergunta, você sentiu um aumento significativo no grau de endividamento da empresa durante a pandemia? 53 das empresas responderam que sim e 7 responderam que não. Quando perguntou se foi necessário suspender as atividades da empresa no pico do isolamento social, 44 empresas suspenderam totalmente suas atividades e 16 não. Aqui podemos ver a média do índice de liquidez das empresas por ano. O índice de liquidez é calculado dividindo-se o ativo total da empresa e o passivo total. Então, pelos resultados, pode-se observar que no ano de 2020, o ano que foi considerado o pico da pandemia, a maioria das empresas teve o seu índice de liquidez reduzido. Esse índice de liquidez, quanto mais próximo ou maior que um, reflete uma saúde financeira boa para a empresa. Ou seja, esse gráfico mostra que em 2020, a maioria das empresas teve muita dificuldade financeira e teve um péssimo equilíbrio entre seu ativo e seu passivo. As medidas mais eficazes para a melhoria financeira das empresas foram, primeiramente, a divulgação de seus serviços e mercadorias nas redes sociais, o acompanhamento via planilhas de Excel, pois a maioria fazia o acompanhamento financeiro manualmente, o delivery, a divulgação nas redes sociais, o acompanhamento via dashboard gerenciais, através do Power BI, o acompanhamento via planilhas no Excel, que foi muito importante, e a redução de despesas, seja, a maioria das empresas teve que demitir alguns de seus funcionários e foi-se orientado a cortar gastos. Então, a maioria das empresas cortou gastos nesse período e, infelizmente, demitiu seus funcionários.